Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Os assuntos de hoje são orações subordinadas, as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Um período pode ser composto por coordenação, que vimos nas aulas anteriores, por subordinação. Quando é composto por coordenação, as orações possuem uma independência estrutural, podendo vir separadamente sem prejuízo. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si por meio de suas estruturas. A oração subordinada é a que exerce uma função sintática em relação a outra oração, que é a oração principal, chamada oração principal e que pede complemento. Dependendo da função sintática que exerce, as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, que vimos na aula anterior, e em adjetivas ou adverbiais. Hoje nós vamos ver um pouco sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais é aquela que exerce a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. A oração subordinada adverbial causal vai indicar uma circunstância de causa em relação a oração principal. Como no exemplo, fui aprovado, oração principal, porque estudei, oração subordinada. Ou seja, a causa de eu ser aprovado é ter estudado. Orações principais, principais conjunções e locuções são que, pois, porque, como, visto que, uma vez que e já que. Na oração subordinada adverbial condicional, constitui um obstáculo, uma condição, e é iniciada por uma conjunção subordinativa condicional, ou por uma locução, como no exemplo. Contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Oração principal, você terá um futuro brilhante. Contanto que se esforce, oração subordinada condicional. E aqui a gente tem uma conjunção subordinativa condicional, contanto. Principais conjunções e locuções. A menos que, desde que, caso, contanto que. Principal conjunção subordinativa condicional é a conjunção se. Um outro exemplo. Caso você se case, convide-me para a festa. A oração subordinada, subordinativa condicional, caso. Oração subordinada adverbial comparativa. Funciona como um adjunto adverbial de comparação. É iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa, que são elas. Mais que, menos que, tão quanto e como. Como, por exemplo, Mateus era mais esforçado que o irmão. Geralmente, o verbo fica subentendido nas orações subordinadas comparativas. Oração subordinada adverbial concessiva. Funciona como um adjunto adverbial de concessão. É iniciada por uma conjunção subordinativa, concessiva ou por uma locução, que são elas. Embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que e ainda que. Como um exemplo. Todas se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Oração subordinada adverbial conformativa. Na oração subordinada adverbial conformativa, vai funcionar como um adjunto adverbial de conformidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa conformativa ou por uma locução. São elas como, conforme e segundo. Como no exemplo, construímos nossa casa. Conforme as especificações dadas pela prefeitura. Oração subordinada adverbial consecutiva. Funciona como um adjunto adverbial de consequência. É iniciada pela conjunção subordinativa consecutiva, que. Na oração principal, normalmente, surge um adverbio de intensidade. Tal, tanto, tamanho. As conjunções são, tão que, tanto que, tamanho que, como no exemplo. Ela fala, ele fala tão alto que não precisa do microfone. Em oração principal, ele fala tão alto e a oração subordinada que não precisa do microfone. A oração subordinada adverbial temporal. Vai funcionar como um adjunto adverbial de tempo. É iniciada por uma conjunção subordinativa temporal ou por uma locução. Que são elas quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que e mal. Como no exemplo, fico triste, sempre que vou à casa de juvenil do. Oração subordinada adverbial final. Funciona como um adjunto adverbial de finalidade. É iniciada por uma conjunção subordinativa final ou por uma locução. Que são elas a fim de que, para que e por que. Como no exemplo, ele precisa do microfone para que todos os ouçam. Oração subordinada adverbial proporcional. Ela vai funcionar como uma adjunta adverbial de proporção. É iniciada por uma locução conjuntiva subordinativa proporcional. Que são elas a proporção que, a medida que e tanto mais. Como no exemplo, a medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas orações que exercem a função de um adjetivo. Dentro da estrutura da oração principal. Elas são sempre iniciadas por um pronome relativo. E servem para caracterizar algum nome que aparece na estrutura da frase. Há dois tipos de orações adjetivas. Que são as orações adjetivas restritivas e as orações adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas funcionam como adjuntos adnominais. E servem para designar algum elemento da frase. Não pode ser isolada por vírgulas e restringe, identifica o substantivo ou pronome ao qual se refere. Como no exemplo, você é um dos poucos alunos que eu conheço. Temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está restringindo a informação do substantivo, que eu conheço. Eles são um dos casais que falaram conosco ontem. Oração subordinada restritiva. A segunda oração, eu, que não sou perfeito, já cometi alguns erros graves. A gente percebe que a oração subordinada está entre vírgulas e está explicando algo, caracterizando algo em relação ao sujeito que aparece anteriormente. No caso, na primeira oração, meu tio, e na segunda oração, eu. Para fixar o conteúdo, nós vamos resolver alguns exercícios. Primeira questão, a opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é? Letra A, desde que eu vi, me apaixonei. B, desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. C, permanecerei aqui, desde que você permaneça. D, diga-me se a proposta lhe interessa. E E, falou-se em que nos convencesse. Qual dessas alternativas é um adverbial condicional? A, B, C, D ou E? A letra C, permanecerei aqui, desde que você permaneça. A condição para eu permanecer é que você permaneça. Segunda questão, no período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. A segunda oração é subordinada adverbial causal, subordinada adverbial consecutiva, subordinada adverbial concessiva, subordinada adverbial comparativa ou subordinada adverbial subjetiva. A, B, C, D ou E? É uma oração subordinada adverbial consecutiva. Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. Terceira questão, quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, de Manuel Bandeira. A oração que se achavam no café é A, subordinada adverbial condicional, B, coordenada sindética adversativa, C, subordinada substantiva subjetiva, D, subordinada substantiva objetiva direta, ou E, subordinada adjetiva restritiva. No caso, é uma subordinada adjetiva restritiva que se achavam no café. Eu estou restringindo uma informação em relação ao termo anterior, que é, no caso, o substantivo homens. Hoje, nós vimos que existem nove tipos de orações subordinadas adverbiais. Esse tipo de oração age na frase como um adverbio, modificando o sentido de outras orações e ocupando a função de uma adjunta adverbial. As orações adverbiais são sempre iniciadas por uma conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva subordinativa. As orações adjetivas são aquelas orações que exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Vimos também que existem dois tipos de orações adjetivas. As orações restritivas, que vai restringir uma informação em relação ao sujeito da oração principal. E as explicativas, que vem sempre entre vírgulas e vai explicar uma informação de um termo mencionado anteriormente na oração principal. Lembrando que a oração, a ordem da oração principal e a oração subordinada pode vir na ordem direta ou inversa. Isso não vai alterar a estrutura da frase. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.